Sejam bem-vindos ao canal Erika Ione. Essas mudas que vocês estão vendo aqui agora é de calanchô e a flor da fortuna, 11 horas, pink, e um galhinho de uma roseira, que eu fiz a muda aqui mesmo. Eu ganhei uma rosa e aí eu enfinquei na terra três delas, sendo que duas, né, começou a criar folhas, isso, apenas uma, né, continuou e aparentemente deu tudo certo e não morreu. Essa terra aí, ela tá adubada com esterco de gado, tá? Esses tijolos aí foram que sobraram e aí eu cerquei e coloquei essa terra pra deixar um pouco mais elevado, tá? Eu tenho um cachorrinho aqui que ele tira tudo do lugar, então eu deixei um pouquinho mais elevado, né? E aí quando ele se aproxima, né, eu falo que não pode mexer e tá dando certo, ele não tá mexendo mais nas plantas, tá? É um processo, né, quem tem animal e que mexe em tudo sabe como é que é, né, deixar as plantas no lugar. Esse estágio aí é um estágio já, entendeu, de duas semanas, tá? Aparentemente começou tudo a desenvolver, tá? Essa aí é a imagem da rosa, como ela fica. Ela veio pra mim creme, né, veio champanhe pra mim, só que ela ficou nessa cor aí, branquinha. Esse desenvolvimento agora já tem mês já, tá? Já tem um mês já, desenvolveu bastante. Aparentemente tá, né, não tem como agora dar errado. A calanchoe e as 11 horas, né, é certeza, né? Mas a roseira que eu tava em dúvida. As 11 horas são essas, tá? As flores são essas. E logo, logo vai tá florescendo. Então, tudo tá dando no certo, tá? Nessa terra aí tem humus de minhoca. Eu coloquei umas três minhoca e direto eu tô vendo. Aqueles pontos pretos ali são humus de minhoca, tá? E a planta vai desenvolvendo, tá? É o melhor adubo que tem pra colocar nas plantas, né? Então, como aí já tem esterco de gado e elas se alimentam disso, então ela vai, entendeu? Sempre produzindo humus de minhoca nesse pedaço aí pra mim, tá? Então é isso, pessoal. Se você tá pretendendo montar, né? Ah, eu tenho pouco dinheiro. Você, né, compra, né? Ou consegue mudas e espalha, né? 11 horas é igual mato. Ele se espalha com uma velocidade dando no sol pleno, né? Essa imagem aí já é uma imagem dele pegando o sol pleno aí, porque aí pega sol da manhã e sol da tarde. E olha o que acontece com a Kalanchoe, tá? Ela dá uma leve sofrida aí, só que ela volta normal, tá? Ela não fica assim, ela não seca, não, e vai embora lá. Se reconstrói e tá tudo bem. Essa imagem aí já é de um mês e meio, tá? Já lastrou tudo. Inclusive, eu até tirei em volta, porque caiu tudo, tá? Mais uma vez eu tô mostrando pra vocês a flor, tá? Das 11 horas. Ela cai, 11 horas cresce muito, tá? E depois de uma chuva, né? Uma semana de chuva. E logo seguida, aquele sol forte, então, ela se alastra, tá? O único demorado aí é a coroa de Cristo, que tá em volta, tá? Ele vai formar arbustos e ele tá em desenvolvimento, tá? Mas ele também foram colocados pedacinhos aí. Foi bem pequenininho e sem a raiz. Então, ele se adaptou, né? Criando raiz pra agora estar em crescimento, tá? Essa coroa de Cristo também, eu tinha uma mudinha. E de uma mudinha, eu separei todos os galhinhos e coloquei aí. Tá crescendo, desenvolvendo bem. Então, é assim que ela fica, tá? Aquela imagem lá do início, assim que ela ficou. E aí, você vai tá podando, tá? Você colocou 11 horas, quer colocar ali no canteiro, ele vai alastrar o canteiro. Pega pedacinhos do galho e espeta na terra fofa, tá? Úmida. E preferência que ela esteja bem adubada, tá? Que as 11 horas gosta de terra adubada. Toda planta gosta de terra adubada. E aí, ele vai alastrar aquele pedaço onde você colocar, tá? Seja no centro, na lateral. Essa flor aí é a flor da Kalanchoe. Aqui ainda, ela não deu flor pra mim, porque ela tá nascendo ainda, ela é bebezinha, ela tá em desenvolvimento. Mas a flor dela é essa, tá? Da mãe, da matriz, que está dentro de um vaso. Eu retirei, tá? O tronquinho dela e encaixei aí, tá? Aquele tronquinho do galhinho dela, que ela fica alta, porque ela vivia na sombra. E aí, ela foi pro sol. Aí, de repente, as folhas começaram a cair e ela ficou aquele pendão enorme lá na ponta das folhinhas. E aí, eu cortei todos os pendões dela e fiquei pedacinhos no chão. E aí, foram brotando folhas na laterais e ficou assim, tá? É mais rápido crescer com esse tronquinho dela do que com a folha. A folha cresce. Eu vou estar mostrando num vídeo, e justamente tá aí, tem folhas que estão enfincadas aí, dando raízes. Ela tem, ela cresce, mas ela é um pouquinho mais lenta. Mas também dá certo, tá? Vai nascer a planta normalmente aí. Só que pelo tronquinho da planta, né, é mais rápido, tá? E assim que ficou. E quando tiver florida, eu vou estar voltando aqui e vou estar mostrando pra vocês, tá? Que a Calanchoe ainda não floresceu, ó. Tá em desenvolvimento, tá? Essa é as 11 horas. Não dá pra ver nitidamente, porque o sol tá batendo forte e distorce um pouco a imagem. Mas essa aí é as 11 horas, né, a pink dobrada, tá? Essa rosa aí, em desenvolvimento, né, foi a que mais demorou. Ela é uma roseira grande, ela não é mini roseira. Como ela tá pequena, entendeu? Ela vai começando a dar flores, né, menores. Aí, conforme vai crescendo, ela vai aumentando. Mas eu ganhei a flor aqui, ela era quase do tamanho de uma mão, entendeu? Ela era grande. E champanhe, né, um champanhe um pouquinho jogado pro creme. Um pouquinho escuro, né? É um creme, na verdade, né? Então, eu ganhei ela assim. Aí eu falei, eu vou colocar ela lá na frente. Essa aqui é a coroa de Cristo, né? Às vezes, ela dá, né, duas, né, quatro, seis flores em cada galhinho. Mesmo estando tão pequenininha ali, como vocês estão vendo, se dá na época dela de florir, ela vai florir, tá? Pode ser mudinha e pequenininha que ela vai florir. Essa aqui é a flor que desabrochou. E assim que ela desabrochou, branquinha, tá? A flor não, a rosa. Ela desabrochou e ela veio assim pra mim, tá? Ela era creme e ela tá agora nessa cor pra mim. Tá linda do mesmo jeito, tá? Um pouco menor, né, do que veio, mas também é por conta do galho, né? Se o galho for pequeno, a flor vai sair pequena, né? A planta é pequena e conforme a planta for crescendo, a flor vai aumentando, tá? Eu tenho uma mini roseira que é desse tamanho, a rosa, tá? Ela só não é assim, pétalas separadas. Ela é umas pétalas juntas, né? Se você não viu, daqui a pouco você vai tá vendo novamente que tá dando botões. A roseira, ela sempre tá dando botões, rosas, o tempo todo. Cortou, né? Envelheceu, cortou, daqui a pouco ela tá brotando botão de novo. Sempre tá botando rosas, né? Essa aí é a transformação. Ela tava daquele jeito, aí a noite ela fechou, de dia ela amanheceu assim, rajadas de rosa, tá? Mesclada, nesse jeito aí que ela amanheceu pra mim, tá? E no dia seguinte começou a abrir novamente, né? Às 11 horas, né? Tem época que tem dias que essas 11 horas tá lotada de flores. Tem dias que já tem menos flores, tá? São vários botões aí que estão brotando as flores, não é todas juntas de uma vez só, elas estão brotando. Conforme o galho vai crescendo, desenvolvendo, tá nascendo as rosas, né? E é bom que sempre tem, né? Flores, né? No jardim, né? Então, vamos falar pra vocês que é possível vocês fazerem, né? Terem um espaço pequeno, né? Um vaso. Às vezes é um vaso. Poderia tá dentro de um vaso isso aí, do lado de fora, né? Ou na varanda. Vocês podem tá fazendo tranquilamente que vocês vão conseguir. Essa rosa aí foi de um galho, né? Que eu ganhei. Espetei na terra e deu certo, né? Só que aí não desanima. Ah, eu tentei fazer, não consegui. Não desanima, não. Tenta de novo. Você vê que de três galhos que eu coloquei aí, apenas um brotou. Apenas um, né? Deu certo. Dois brotaram, um deu certo, né? Então, não desanima, não. Não é que, ah, eu não consigo, né? É que agora não deu certo, mas vai dar certo, tá? Deixo vocês com essa imagem. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificações. Até mais.